Imagina só você entrar na Steam procurando um jogo de futebol e dar de cara com a imagem de um cara caído no chão de tão bêbado em plena luz do dia Esse é o Lords of Football, jogadores viciados em esquema de apostas, outros discípulos de André Balada e Neymar mais comprometidos com a festa do que com o time Oi, eu sou o Cadu e hoje a gente vai testar o Lords of Football Então estamos aqui nesse menu lindo, maravilhoso, no vestiário, a primeira coisa que ele me pede é um nome, vamos colocar um nome bem simples, bem tranquilo Tipo Smith Weber Jagger Manjensen Não existe nenhum Smith Weber Jagger Manjensen Estou me sentindo espanholito hoje Meu Deus do céu, cara, olha que modelo 3D incrível Olha a face desse homem, que cara maravilhoso Ele tá até ficando meio sem graça da gente falando dele Olha lá, olha lá, tipo ele tá tentando, ó, coçou a cara, tá tentando evitar contato visual Todo mundo sabe que você é um homem sedutor, não precisa coçar a cabeça pra disfarçar Bom, o jogo não tem as licenças, né, dos times Por exemplo, esse time aqui com certeza é o Barcelona, né, até tem o Barcelona no nome, né, Barcelona Marvels Esse aqui de baixo deve ser o Real Madrid, né, Madrid Kings Bom, mas eu gosto muito do Vídeo Areal, então vamos pegar o Vídeo Areal Submarines Nossa, mas é tudo personalizável, dá pra mudar até o nome do time, não, vamos ficar Vídeo Areal mesmo O que eu vou querer aqui é editar os jogadores Nossa, agora sim Tô gostando de ver Atenção, eu não consigo ver como esses jogadores são Não sei a aparência deles Então isso vai ser uma surpresa Bom, aqui vai passando o perfil dos jogadores Esse é o da Metococita, né Tem um urso dançando polidense No perfil dele Isso aqui é preocupante um pouco, cara Olha a sagacidade Olha como esse homem é sedutor Inclusive tá na personalidade dele aqui que ele é sedutor Esse é o ligeirinho Já tem um barril com várias bebidas Tô preocupado com ele Que isso, o Segovinha Segovinha, chuva Meio que parece Segovinha mesmo, cara Que isso, ele tá com cartas na mão Esquema de aposta Segovinha, meu Deus do céu, cara Que que é isso Já é viciado Nem começou, já tem um viciado em aposta no time Olha o meu lateral esquerdo O nome dele é Esquerdito, né Porque nós estamos na Espanha E todo mundo fala assim, né Na Espanha Olha o Casimiro Realmente ficou igualzinho o Casimiro Mas o que eu mais gostei É que o Casimiro Tá com a personalidade de gastrônomo Puta que pariu Não poderia ter sido melhor isso aqui, cara Eu não controlo isso aqui, tá Foi totalmente aleatório, de fato O BitFood O BitFood tá parecendo um morador de rua, cara O que aconteceu? Bom, então chegamos aqui No nosso lindo, maravilhoso CT, né Tem um campo principal aqui de treino Já vi que tem um campinho secundário aqui Academia, fisioterapeuta, vestiário Uma pista de atletismo bem completa O CT do time aqui O galera já tá pronta pro treino já Vamos assistir E aí? Vai treinar, não? Vamos! Ih, só no papo, hein Ainda tá liderando o campeonato, é? Ah, pô, peraí É claro que acho que eu que tenho que colocar os caras pra treinar, né, velho? Pula Vamos todo mundo treinar passe, hein Meu Deus do céu Que intensidade, velho Mano, tem torcida pra assistir isso aqui A cidade de Vila Real tá sem ter o que fazer mesmo, hein, velho Pô, torcida pra assistir isso Acabou o horário de treino aqui, galera Tá todo mundo liberado A comemoração dele, velho Vai todo mundo pro vestiário agora se trocar Vambora pra casa, descansar Porque em breve a gente vai estrear na La Liga, né, galera? Vambora Rapaz do céu Esse aqui, o Tony e Doriga Ele... O cara se vestiu aqui pro crime, hein Se vestiu pro crime Ó Terninho vermelho e tudo Rapaz do céu Esse aqui eu tô preocupado com ele Será que ele tá trabalhando de garçom? Viu, o salário do Vila Real não tá suficiente pra você, meu filho? Olha o estilo do Alex Viralejo Viralejo Vida... Terno amarelo, gravata amarela Não é pra qualquer um, não, viu? Gente do céu Não é possível Tem sete jogadores mesmo no cassino Êêêê, cassinão Não Quem que tá aqui? O Bitfoot Meu Deus do céu Que fim levou o Bitfoot, velho Viciado em roleta Então ele é? É Será que eu consigo tirar ele daqui? Ah, peguei ele Eu peguei Bitfoot, Bitfoot Você acha que eu não vi você ali? Pô, tem vergonha na cara, velho Tem jogo amanhã já, cara Onde que eu vou levar você, mano? Vai, vai correr, vai Ih, ficou escuro O que é isso? Tá indo pro jogo? Acabou o tempo O Bitfoot tava flutuando na minha mão E agora a gente vai estrear Num amistoso contra o Bada Ross Kings Olha só, esse jogo Taticamente falando Ele é bem complexo Por exemplo No ataque Eu posso deixar Misto Central Ou pelas laterais Tem todas essas três opções Eu tô passada Chocada E vamos entrar em campo, hein Bitfoot e Ribamar Nossa dupla de ataque Eu tenho alguns controles Que eu posso fazer pro time aqui Mas Eu ainda não entendi Como que eles funcionam, né? Vamos ver Cliquei em começar contra-ataque Vamos lá Lançamento Bitfoot dominou no peito Tava impedido? Tá Também tava apostando Até que horas? Até tarde da noite apostando Como é que você vai estar atento Pra não fazer a linha de impedimento Dos caras ali funcionar, velho? Começar contra-ataque Ó, comecei Direitito Tocou Meu Essa engine É muito realista Olha a movimentação Que isso? É um drible Vai ser golaço O Dami Tococita vai Ficou no goleiro, mano Olha o Ribamar Que lindo lance, velho Ele fez o drible Acionou um Socas na esquerda Ligeirinho Tocou na frente Tipo, Dami Tococita Vai pintar o golaço Ribamar bateu Que golaço Vamos, Ribamar Eu vou lhe pegar, Pokémon Olha o Bitfute Dando um carrinho Nada a ver No meio do campo O cara tá pensando lá Em quanto dinheiro Ele perdeu ontem, velho Dami Tococita roubou a bola O time tá jogando demais Cruzamento é feito Vai Bitfute de cabeça Tá começando a desintoxicar As apostas Aí focou mais no jogo Conseguiu fazer o gol de cabeça Aí frango do goleiro Tudo bem, mas fez Dami Tococita no meio Olha o drible do Dami Tococita Olha o Dami Tococita Meu Deus, Ribamar Tocou no Bitfute Vai Bitfute Ah, Bitfute tá dormindo Bitfute Voltou a pensar Olha o carrinho Que ele deu Nada a ver, Bitfute Pelo amor de Deus, cara Fez aquele gol Na cagada mesmo, né Tá com a cabeça lá na roleta Olha esse time jogando, minha gente Olha que tática diferenciada, ó Olha que Olha que tática Que isso, ligeirinho Não humilha o cara não Perdeu a bola Sabia que ia perder Acabou o jogo 2x0 pra nós Eu confesso que esperava mais Pra um time bem fraco Como o outro, né Queria uns 4x0 Mas tá bom Agora eu liberei mais treinos aqui, ó Tem treino de jogo aéreo E tem treino de pênaltis Pra um time que vai jogar Um campeonato de pontos corridos Mas tudo bem Você vê que o jogo tem muita lógica Quando eu peguei os dois goleiros Pra vir pro treino de pênalti Em vez deles defenderem o pênalti Dos outros dois jogadores Não Eles ficam chutando no gol Sem goleiro Os quatro em fila Ah, tá Não, pera aí Aí foi erro meu Eu que tinha que ter colocado eles aqui Pelo menos o aproveitamento tava alto, né Olha o Bigfoot perdendo pênalti no treino Meu Deus, cara Tirar e fechar Mandar fechar o cassino O outro perdeu também Nossa, tão ferrado Enquanto isso Nosso treino de jogo aéreo É esse aqui, né Ih, acabou o treino Será que se eu deixar eles treinando Eles ficam até Eu mandar? Vamos fazer o último pênalti aí Do Bigfoot Meu Deus Acabou o treino, vai É, vai lá postar, vai É melhor, vai Meu Os caras não tem nem vergonha Vai todo mundo direto pro cassino mesmo É isso? O que que é isso? É rádio? Os caras vão dar entrevista? Que da hora, velho Olha só Mano, esse jogo tem muito detalhe, mano Que legal, cara Pô, ó Já tem sete no cassino de novo, tá? Só que agora Tem três jogadores meus no bar Quatro agora Alguém acabou de entrar no bar O Casimiro tá no bar O Casimiro Sozinho no bar? Pelo menos O lado positivo Ele não tá bebendo nada Tá só sentado solitário ali, né Enquanto isso Que isso? Não é possível O Bigfoot tá bebendo Gente, o que vocês estão fazendo aqui, velho? O Bigfoot pelo menos saiu do cassino, né Rapaz, ainda tem a discoteca Três jogadores meus na discoteca, velho E o Marcos Lindenberg Mandando ver na bebida, velho Depois de mais uma noite De farra, né Nós vamos estrear pela La Liga Contra o Sevilha Então vambora Pelo menos um empate fora de casa Contra um time que é muito melhor que o nosso, né Olha só o Sevilha chegando Meu Deus do céu Mas já? Não Não Meu Deus do céu, cara Primeiro lance do jogo Quem que foi driblado que nem... Olha o Direitito Meu Deus Direitito tá totalmente perdido, velho Eu tropecei, pô Olha isso Dá-me a tua cocita Ele só caiu pra trás Meu Deus Os caras não conseguem ficar com a bola, velho Nossa Vai ser amassado demais Não vai ser muito amassado, velho Ah, agora eu tô entendendo melhor Os comandos que tem aqui, velho Tá Então eu posso pedir aqui, por exemplo Pro Dá-me a tua cocita Pra ele passar a bola pra alguém Por exemplo Aqui O senhor Ivan Luque tá livre Vou pedir pro Dá-me a tua cocita mandar a bola pra ele Vamos ver Dá-me a tua cocita no Ivan Luque Boa bola Então quer dizer que eu posso interferir Olha o jogador ligeirinho Vamos interferir nessa aqui, então Ah, e será que ele vai perder a bola? Vamos ver Eu vou tentar pedir pra ele acionar Dar uma atrasada Não Vai no Ribamar Vai no Ribamar Com fé no pé Ah, perdeu a bola Fiz o que eu pude Não consegui Me derrubaram aqui Pô, os caras tão caindo no campo, velho Meu Deus do céu Nossa, mas vai tomar mais um gol Ah, meu Deus Esse time é horrível O cara caiu sozinho ali Olha o carrinho Que o esquerdito vai dar Olha esse carrinho Que isso, cara Olha só a jogada que eu vou montar agora Mandei Peguei o Bitfoot aqui Mandei ele correr pra zaga Vou pegar O Ivan Luque Vou mandar ele correr pra cá Aí eu vou pegar o Ligeirinho O Ligeirinho vai vir aqui E vai abrir na direita Vou pegar o Dami e Tococita Vai abrir na esquerda Vai ficar cheio de opção de O Dami e Tococita não pode fazer isso? Tá, eu acho que é muita instrução Então a jogada tá montada Temos três jogadores indo pro ataque Ribamar com a bola Vamos ver o que acontece, hein? Vamos lá A corrida dos três Dami e Tococita com a bola Fez o drible Dribble de novo O Dami e Tococita joga muito Ligeirinho pegou a bola Os jogadores já estão no ataque e isso Gente Teve três corridas montadas Pra vocês Vocês não mandaram a bola ninguém Ficou dando o driblinho No meio do campo Ele vai correr com a bola Pra direita Enquanto isso Ribamar Vai fazer uma corrida Pra esquerda Isso tudo vai confundir A marcação dos caras Por quê? Ribamar vai puxar esses caras pra cá Enquanto isso Nós teremos O Cesar Socas Passando pra direção do gol Entendeu? O Ligeirinho puxa a bola pra direita Ribamar puxa a marcação pra esquerda Cesar Socas Infiltra E olha como Como vai sair essa jogada, gente Eu já peguei mais ou menos Como esses caras pensam Agora não tem erro Vamos lá Ainda deu tempo de sair mais um gol de Sevilla Humilhação Eu chego com A notificação de que Alguns dos vossos jogadores Podem não estar interessados Em treinar hoje Ih Ligeirinho se lesionou Ô Ligeirinho Por favor, velho Você acha que eu vou comprar essa? Ah Não consegue nem colocar a perna no chão, é? Sei Sei Mas peraí Esse é o Dami Tococita O Dami Tococita lesionou Agora é o Ligeirinho Mas o que é o Ligeirinho? O Ligeirinho não tá lesionado? Será que o jogo errou? Vamos colocar ele aqui na terapia Cuida dessa lesão Suposta lesão, né Ligeirinho? Enquanto isso O Dami Tococita Ele vai tentando chegar na fisioterapia Não tem um desgraçado pra ajudar esse coitado Ele teve que andar assim Desde lá do campo Não é perto não, viu? Rapaz, eu não vou mentir que esse ângulo ficou esquisito, tá bom? Ficou meio estranho, cara Olha só É Essa fisioterapia tá estranha E chega mais um lesionado aqui 4 Meu Deus Agora esse O Gona Tudo isso é resultado de vocês ficarem indo na noite E o Bitfoot Simplesmente desistiu do treino, tá? Os caras tão lá batendo pênalti Ele só largou E vai embora, tranquilamente Vai fazer o que? Eu me pergunto O cassino não tá aberto ainda Tem uns caras que simplesmente param de treinar Ah, e vem aqui E se reúne aqui Eu quero só ver onde que esses caras vão estar depois Porque Fala que tá lesionado Ligeirinho Dá mitococita Depois eu quero ver se vão pra casa Ou se vão pra farra, né? Olha o outro Tá até enfa... O ligeirinho tá enfaixado Ele tá com a barriga enfaixada? Que lesão é essa que você fez no treino Que se enfaixou a barriga, ligeirinho? Ah, já colocou roupa de festa E já tem um no cassino, tá? É o sistema da Blaze Ele pega até os jogadores, cara Não tem como Quem que tá aqui? O Direitito Que jogou mal pra caramba O ligeirinho Ah, ligeirinho Ligeirinho, ligeirinho Você tava machucado Tava com a barriga enfaixada Mas pra sentar na cadeirinha aqui Tá bom Ah, desistiu, né? Vai voltar pra casa, não vai? Vai só em outra máquina, né? Isso é um safado, cara Agora tem um clube de fãs aqui O que é esse clube de fãs? Ah, são os torcedores Olha só o Segovinha Dá atenção pros torcedores, velho Olha só, mano Segovinha, você vai merecer uma chance, cara No time titular Tem um cara sozinho no restaurante aqui Solitário Quem que tá aqui? O Bitfoot? O Bitfoot tá... Oh! Bitfoot sedutor Está acompanhado de uma dama Que parece ser Mary Jane Bitfoot homem aranha Ah, mas tá bebendo, né? Bebendo, né? E agora tem jogo Agora eu vou pegar o quê? Jogador bêbado A gente vai pegar um time agora Que é o mesmo nível nosso Que é o Celto de Vigo Então a gente pode ganhar E eu falei que o Segovinha merecia uma chance Ele vai pro lugar do Dami do Cossita Que supostamente está lesionado Segovinha joga a bola, né? Não é a outra versão da música Segovinha joga a bola Olha, é meio alarmante São 10 minutos sem conseguir pegar Pegamos pela primeira vez Com 10 minutos Meu Deus, quase tomamos o gol 10 minutos pra pegar a bola Pela primeira vez Foi só um cabeceio E ainda a gente quase tomou o gol Olha só, é preocupante A gente não conseguiu fazer um ataque ainda Já são 22 minutos Outro time fica acabado O tempo todo quase faz um golaço Olha só, Segovinha Que lindo lance Fez o drible Passou Lançamento pro Beatfoot Ah, Beatfoot acorda, cara Pula e pum Pula e pum Olha só que jogada O Socas vem Fazendo lindo drible Tocou no Ribamar Não O Ribamar perdeu Meu Deus do céu Pokémon Eu vou lhe pegar, Pokémon Duas tentativas de carrinho errada Em seguida, velho O que eu faço com esse bando de vagabundo Desse time aí, velho Vamos, gente Isso, pressão alta, Segovinha Mano, o Segovinha é o único que tá interessado numa vitória desse time aqui, cara Até roubando a bola no campo de ataque ele tá conseguindo Nossa, que jogo horroroso, velho Vai acabar o jogo Nada aconteceu Meu Deus do céu Esse time Ué Prorrogação? Cara, é Copa do Rei Meu Deus do céu É mata-mata agora O bagulho ficou sério E se eu pedir pro Ribamar fazer um lançamento direto pra área É, vamos ver se ele consegue Fez o drible Lançou Pitfut Ah, ele não conseguiu Ó, temos o Cap De Vila Com a bola Eu vou mandar ele colocar essa bola aqui Quem vai pegar é ele, né O Ribamar vai correr Pitfut também vai atacar as linhas Vamos lá Eu vou cair O Segovinha caiu Ele olhou pro cara e desmaiou E acabou o jogo E nós vamos pros pênaltis Bom, por falta de treino Não é, né O primeiro batedor tem que ser o nosso melhor batedor Que é o Pitfut O Segovinha entrou muito bem Vai ter que bater também Quem encerra é o Ribamar Vamos lá Gente Falta de treino Não é, vocês treinam pênaltis todo dia Bateu o Manoel Gomes No treino você pega Pitfut Pra primeira penalidade do Vidya Real Batiu o Pitfut Bateu Meu Deus do céu Ele taca a cabeça na Blaze, cara Vem Fenói Partiu na bola Bateu pro G1 2x0 pro Celta de Vigo Tá complicando a nossa situação Segovinha joga a bola Segovinha joga Joga a bola Manoel Gomes Nunca te pedi nada Faz a defesa Faz a defesa Manoel Zaguerito Vamos Zaguerito A gente treina Pênaltis todos os dias Não faz isso comigo Não faz isso comigo, cara Que isso Não é possível Um negócio desse Noberg na cobrança pra eles Vai Manoel Gomes Nossa Foi meio cavada a bola, cara Pô, aí não dá 3x1 pros caras Se perder agora Já era Esquerdito bateu Gol Tamo vivo 3x2 Manoel Gomes Foca Tem que pegar Manoel Gomes É eu e você Você e eu Vamos lá Ai Manoel Gomes É isso Ribamar Pelo amor de Deus Não erra Ribamar Eu tô com medo de olhar Ribamar Ribamar Aí eu recebo um pop-up aqui Com o presidente olhando com essa cara pra mim O cara me odeia Faz alguns dias que eu tô trabalhando Olha, ele me despreza Olha a cara que ele tá olhando de desprezo pra mim, véi Você viu, presidente? Que a culpa não é minha Eu boto os caras pra treinar pênalti todo dia Foi por acidente que eu nem sabia que tinha a Copa do Rei aqui? Foi Mas treinaram Bom, o que eu fiz? Depois dessa apresentação vergonhosa O que eu vou fazer? Eu vou cansar mais os caras ainda treinando Sendo que eu sei que eles são ruins Treinar não vai adiantar nada Não, eu dei um dia livre pra eles Eles estão de folga hoje Já tem oito vagabundos no cassino aqui Todo mundo junto, tá? Pelo menos o time é unido Todo mundo perdendo dinheiro também, aparentemente Ó o Ribamar Ó o vagabundo que perdeu o pênalti aqui, ó Gente do céu Olha o beatfoot Olha que fim levou Olha só Ele não consegue ganhar Lamentável Lamentável Cadê a sua namorada Mary Jane, véi? Vai salvar a cidade Alguma coisa Olha só Ele não para de perder dinheiro, gente Todo salário dele vai no cassino Perdeu de novo, véi Sai daí, beatfoot Sai daí, cara Não, chega Alguém tem que fazer alguma coisa Vou pegar ele aqui Eu vou tentar Jogar ele no restaurante Porque aqui no restaurante, beatfoot Você estava com a sua esposa Com a sua namorada Sei lá o que, né? E ela estava aqui mesmo? Que coincidência, rapaz Eu não sabia que você estava aqui, Mary Jane Ó, isso, beatfoot Pô, eu estou demonstrando a vida para você Mais saudável Um relacionamento saudável com a sua Mary Jane Sem bebidas na mesa Tá vendo? Só uma conversa simples Você vendendo um joia para ela Bom, vamos ver quem que está na discoteca aqui, né? Alex Vilarejo Vagabundo Marcos Lindenberg Esquerdito Direitito Ó, Esquerdito e Direitito Os dois juntos, véi Alex Viralejo Eu nunca consegui falar o nome desse cara E... Para, 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 para Beatfoot Eu acabei de deixar você no restaurante, que eu vou... Não, um beat... Tira a mão daí, beatfoot do céu Meu Deus Coitado da Mary Jane Eu acabei de deixar você no restaurante, beatfoot Eu estou tentando acertar a sua vida Meu Deus do céu Não, beatfoot Que vergonha Tem um tanto de criança que assiste o seu canal, beatfoot Como é que você faz isso com a Mary Jane, beatfoot? Esse time está perdido, véi Ele sentou na mesa aqui Beatfoot do céu com duas mulheres, beatfoot Meu Deus Não tem como eu defender você mais Não tem como eu deixei você Vem aqui Vamos para o clube de fãs Tem quatro caras aqui, vai Dá um exemplo positivo aí, gente Marcos Egovinha Manoel Gomes Os caras aqui dando exemplo, pô Olha a cara do beatfoot Ele está odiando estar aí Foi removido do seu dente com duas Vamos ver se pelo menos agora o desempenho melhora, né? Tiveram um dia inteiro de descanso, gente Será que o fato de ter passado já mais de 30 minutos A gente não ter atacado nenhuma vez ainda? É um indicativo de que o dia de folga não funcionou? Talvez, acho que seja, né? Gente do céu, 90 minutos Acréscimos A gente empatando dentro de casa Os caras tocando a bola no meio do campo E o dia mau começou e o Lindenberg já tá Desse jeito, 6 horas da manhã, Lindenberg Cria vergonha na cara, rapaz O que que eles estão fazendo na fila da conga no meio da cidade, velho? Pelo amor de Deus, cara Olha o time que eu tô treinando O cara virou a noite e tá indo pro treino desse jeito Gente, o que que tá acontecendo aqui? Ah O que que eles estão fazendo, velho? Está roubando Viciado em jogos de azar Ele roubou os colegas de equipe dele ligeirinho E o Cap de Vila, dois cúmplices Meu Deus do céu Depois chega aqui e finge que nada tá acontecendo Gente, que absurdo é esse? Olha lá Os dois subiam... Dois cúmplices Pera aí, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui Dá pra colocar no campinho aqui umas punições Tipo punição pra jogo de azar, ó Coloquei uma punição de jogos de azar aqui Cadê os dois? Não vai fugir não, dois Vocês vão pra punição de jogos de azar Agora, como é que é essa punição, será, hein? Vai ficar chutando a bola no gol? Nossa, que punição, hein? Enquanto isso O Marcos Lindenberg Ele não tá nem aí mais se tá tendo treino ou não Ele só tá querendo saber de curtir a vida, irmão Ele tá com o trezinho dele pra cidade inteira O time inteiro trabalhando lá atrás E ele tá nem aí com nada mesmo, filho Vamos fazer o quê? Sem nem entrar em campo e resolver, né? Gente do céu Nove dos meus jogadores estão na discoteca Isso aqui é um problema Vamos ver quem que tá aqui nessa farra, velho Quem que tá na noite? Não quer saber de mais nada Ó, dançando aqui o esquerdito Manuel Gomes Eu achava que você era um exemplo pra esse time Alex tá aqui Ele já... é... é... é membro já, né? Tem carteirinha até O Ribamar Ribamar você perde pênalti decisivo e vem dançar Beatfoot já não é mais nenhuma surpresa Já nem vi com a Mary Jane Mas nunca mais Ela já deve ter descoberto Casimiro Gente, todo mundo vem dançar aqui, cara Isso é absurdo O time inteiro tá na discoteca Dá-me tu cocita aqui também Olha os caras... o Linderberg Ele acabou de virar a noite E tá na discoteca de novo, Linderberg Os caras são completamente malucos na cabeça, velho Eu acho que eu vou ter muita dificuldade De fazer esse time ganhar um jogo, velho Vai ser difícil demais Olha, pegando os safados aqui E roubando de novo, velho Só que agora são dois jogadores diferentes, velho É... 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 Esse esquema da Blaze É... tá contaminando o meu time inteiro, velho Olha só que bando de sem-vergonha Nesse time, velho Bitfoot tá indo contra as cegas Com essa mulher O Dami Tococita O Ribamar O... é o diretor ligeirinho Tá aqui também Os caras não querem saber de treinar mais, velho Olha o Casimiro Fazendo exercício, gente Isso não tá enganando ninguém, né, Casimiro? Miguel, né? O famoso Miguel Bom, seis jogos aqui na La Liga Estamos em 19º lugar Não conseguimos uma vitóriazinha Se quer até agora, cara O rebaixamento é iminente Se vocês curtiram esse jogo aqui Lords of Foot Vocês querem que eu continue Uma saga aqui com esse time aqui Ver se eu consigo recuperar esses viciados Em aposta Em mulheres Em bares E levar eles a evitar o rebaixamento na La Liga Deixa o like aí Deixa o seu comentário Do que você achou do vídeo Não esquece de se inscrever no canal Torne-se mesmo também que ajuda muito Vejo você no próximo vídeo Tchau Tchau